E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, como vocês já viram, na outra conta eu ganhei o desafio do mago Isso mesmo, aquele mini desafio que ganhava vários magos Eu tô na minha conta principal agora, vocês tão vendo aqui do lado Eu tô na minha conta principal, tá até um baú lendário ali, um baú da coroa pra abrir E também o baú do desafio do mago Além, é óbvio, de coletar o mago Bom, o assunto do vídeo é outro, mas já que estamos aqui, vamos aí abrir esses baús Menos o lendário que eu vou guardar Bom, vamos lá, vamos coletar aqui os 15 maguinhos que a gente ganhou Coletamos, beleza? De novo, galera, eu fui com um deck aéreo E aí eu fiz uma adaptação, fiz uma mudada em algumas coisas E vim com outro tipo de deck aéreo, eu vou mostrar pra vocês Pra indicar também, galera, beleza? Vamos abrir aqui, abrir aqui o baú que é bem zoadinho, bem zoadinho Servinhos, mini pé, aí só pra calar minha boca, imagina, vem uma lendária Cê lá, difícil, difícil E cavaleiro, beleza, é, realmente não tem como nem surpreender, mano Cê é louco Que doideira, mano, que doideira É, eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês Ai, não vai dar, vai ter que entrar Bom, eu vou apagar aqui 10 gemas pra mostrar pra vocês O deck que eu utilizei Foi esse deck, cara Na outra conta, eu fui com o deck todo aéreo e somente o mago de terrestre Agora, cara, agora eu utilizei ali, ó, este deck com lava round, balão, mago, horda de servos Aí eu trouxe também a gangue de goblins, o tornadinho pra juntar tudo e com o mago combater se for preciso A bola de fogo e o coletor Deu muito bom, ganhamos mais um desafio 6-2 E é isso aí, deu certo Bom, o que eu queria falar pra vocês Ah, vamos abrir um baú antes de, antes de falar o que tem que falar Vamos abrir o baú aqui da coroa Que também juntei fazendo esse desafio Gemas, mais cavaleiro, mais foguete Gigante, 7 gigantes E bárbaros, beleza Bárbaros também é bom Show de bola, beleza Vamos ali no, no outro canto Vamos comprar aí alguns magos, né, mano Vamos lá É, é bem melhor, hein, galera Bem melhor comprar os magos Vamos comprar a promoção que aparece, que tem relação ao desafio Com ouro e não com gemas Então vamos comprar agora com ouro as duas recompensas As duas ofertas Vamos lá 50 magos por 4 mil Show de bola Quase completei, beleza E aí eu pego mais 100 Que são esses 7.500 Vale a pena, vale a pena Eu vou ficar com 40 mil ainda, tá tranquilo Não tenho nenhuma carta pra ocupar agora E vale a pena porque o mago vai ser bacana depois também Bom, 7.500 Comprei aí mais 100 magos Já tá disponível pra ir pro nível 9 As minhas cartas ainda raras Não são nível máximo Então ajudou bastante, cara Ajudou bastante mesmo Bom, beleza É isso daqui, galera Vamos agora ali É, ver o seguinte, galera Eu tinha falado pra vocês Que eu me classifiquei Para o mundial, cara Isso mesmo CCGS Latam 174 Acabei em primeiro lugar aí Também com deck Eu tô viciado Eu tô viciado em deck aérea E a culpa é do meu brother David, mano Moleque me ensinou a jogar com deck aéreo, cara Em dois dias Moleque me deu aula Me deu, cara Treinando pra caramba Ficou me dando ideia Mostrando vídeo Mostrando como ele joga E eu fiquei aprendendo como ele joga E o que não poderia fazer E aí consegui me dar muito bem, cara Em dois dias de treinamento pesado Um dia eu fiquei inteiro Das 10 às 10 Tentando Jogando e olhando Jogando e vendo Jogando partidas no desafio E vendo E aí Deu certo, caras Olha lá Tô no mundial Além de tudo Ainda vou ter esse baúzão aqui De duas mil Duas mil cartas Esse baú que ainda demora Mais 22 horas Pra abrir aqui Mas tá de boa Tá de boa Estamos classificados Já tô na próxima fase Já me cadastrei Na próxima fase Então É isso aí Muito bom Tá muito bacana Estou ali No torneio ainda Ainda me mantive no torneio Não sei se eu vou até longe Não sei até onde eu vou Mas Consegui pelo menos Passar a primeira fase E passei bem Passou bem Primeiro lugar ali Graças ao meu brother David Que me ajudou bastante Aí com treinamentos Com muita coisa Que ele me deu vários toques E me ensinou a jogar Em deck aéreo, mano Eu sempre gostei De deck aéreo Sempre gostei De lava round Muita gente falava mal De lava round Eu era um dos poucos Que jogava com lava round E gostei E aí na hora que ele me trouxe Eu falei Nossa, essa é a hora E deu certo, galera Deu certo mesmo E indico pra vocês Este deck aqui Que é o deck Que me levou pro mundial Que fez aí Com que eu ganhasse Este torneio Lava round Balão Horta de servos Servinhos Mega servo E também A gangue de goblins E aí também Bola de fogo E coletor É um deck Que basicamente Você vai pra três coroas Quase que todas as vezes A não ser em alguma outra batalha Que seja um pouco mais difícil Que tenha uma torre inferno Que seja um pouco mais complicada Você acaba ganhando de um a zero Derrubando uma torre Num ataque Porque o ataque dele é muito forte Quando chega na torre Se você chegar na torre Com lava round É muito difícil Você não conseguir levar Então Você derrubando uma De repente Se você conseguir ficar na defesa Segurar Se estiver muito apertado Você consegue levar Se não Vai pra três Porque o negócio É muito forte Quando ele chega É muito bom A horta de servos É a carta chave Deste Deste deck E vocês vão ver Logo mais aí Eu vou fazer uma sequência De vídeos Ensinando a jogar com ela Mas como não vai ficar Não pode ficar tão longo Esse vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Jogando aí no multiplayer Não joguei no multiplayer Com ele ainda Ainda não treinei com ele No multiplayer Só desafios e torneio Então Eu vou jogar algumas aqui E se for bacana Eu volto pra mostrar pra vocês Beleza? Então é isso galera Só um recado rápido aí Abri alguns baús Mostrei Que eu ganhei O desafio do mago Abri o baú do mago também Comprei as ofertas Do mago também Foi muito bacana Tem uma carta lendária Aqui ainda Tem uma carta lendária E ainda O baúzão De duas mil cartas Então é isso galera Se inscreve no canal Pra não perder esse vídeo Que vai logo mais ao ar E é isso daí Deixa o seu like Se você curtiu E se você tá torcendo por mim Comenta aí embaixo Mano Hashtag Bruno Clash No torneio Do Clash Royale Mano Então é isso galera Estamos juntos Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui E hoje nóis que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Tchau